Eu vou ao vivo agora com a Cristal, que está na sede do Código Comando de Operações Divisas em Goiânia, com a notícia de uma grande apreensão de agrotóxico ilegal que veio da China. Ao todo foram 24 toneladas. Como é que a polícia descobriu esse material, hein, Cristal? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Foi uma apreensão aí, ó, milionária, pode-se dizer, viu? Rio, porque eram 24 mil toneladas de agrotóxicos, como você disse, contrabandeados da China. Eu estou aqui com o Tenente Cecílio Gonçalves, que vai explicar pra gente como que aconteceu essa operação, como que vocês descobriram aí esse agrotóxico. Tenente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que assistem a TV Record. Essa foi mais uma apreensão realizada pelo Comando de Operações Divisas. Essa ocorrência foi na região leste do estado, nas proximidades da cidade de Cristalina. Uma de nossas equipes realizava bloqueio policial quando abordou um veículo de carga e, durante a busca veicular, foram encontrados aí 24 toneladas de agrotóxicos oriundos da China. Indagado ao motorista a documentação legal desse agrotóxico, ele não apresentou. Em ato contínuo, a nossa equipe fez a identificação veicular, constatando adulteração na numeração dos chassis do veículo de carga. Foram, então, conduzidos o veículo, juntamente com a carga e seu motorista, até a cidade de Cristalina, onde ficaram à disposição da autoridade policial. Tenente, você estava me falando aí que são 24 toneladas. Cerca de 12 milhões de prejuízo aí de contrabando, né? E pra onde essa carga estava sendo levada? Exatamente. Essa foi uma das maiores, ou a maior apreensão de agrotóxicos realizada no estado de Goiás. E esse agrotóxico, ele é comercializado entre 500 reais a mil reais o quilo, gerando, então, um prejuízo aí entre 12 a 24 milhões de reais. O motorista nos relatou que havia carregado em Santos essa mercadoria e estaria levando até a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Tenente, com essa apreensão, o senhor acredita que pode acontecer aí de ser apreendida outras cargas, né? Outras carretas aí, caminhões carregando cargas contrabandeadas pra mesma região, vindo aí de Santos, de São Paulo? O COD tem trabalhado nas divisas do estado, blindando aí o cidadão de bem. Então, nós acreditamos que sim, vamos continuar trabalhando e existe grande possibilidade de grandes apreensões virem por aí. Marcelo, tá aí, ó, o trabalho muito bem feito do COD. São 24 toneladas aí que agora está fora do mercado, agrotóxico contrabandeado. Esse agrotóxico estava indo pra Bahia, né? E graças ao bom trabalho da polícia, está fora do mercado agora. Ô, Cristal, fiquei só com uma dúvida agora e gostaria que você repassasse essa pergunta pro tenente. Por quê? Sim. Olhando pelo mapa, né? Eu não sei o trajeto certo, o trajeto mais curto, mais fácil pra sair de Santos e ir até esse município da Bahia. Mas, pelo mapa, o mais fácil seria passar por Minas Gerais. Seria um desvio de rota justamente pra tentar inibir algum tipo de fiscalização, pra tentar fugir da polícia passando aqui por Goiás? Bora descobrir isso, tenente. O Marcelo tá com uma dúvida lá. Segundo ele, o trajeto ali, saindo de Santos pra ir pra Bahia, pra Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, seria um trajeto ali, teria um trajeto mais curto passando por Minas e tudo mais. Por que que ele passou por Goiás? Se ele falou alguma coisa ali, se tava desviando? Se era uma rota já prevista? Não, ele não desinformou essa informação pra nossa equipe. Geralmente, eles tentam utilizar o caminho onde existe menor fiscalização. Porém, ele não contava com o trabalho do Código que é realizado nas divisas dos estados. Então, pode ser que ele deduziu, né? Se o caminho mais perto é Minas, vou fazer uma rota diferenciada aí pra tentar fugir da fiscalização e acabou caindo justo na mão de vocês, né? Exatamente. Tentou o caminho mais fácil, caiu na mão da Polícia Militar do estado de Goiás. É isso aí, Marcelo. Com certeza, ele deve ser igual você falou, tentou fugir da fiscalização, saindo do caminho óbvio, né? Mas a nossa polícia tava aí de prontidão e apreendeu essa carga. Certamente, alguém não informou pra esse motorista aí que a Polícia de Goiás é a melhor do Brasil. E caiu na mão do Código aí, ó. Se ferrou, obrigado, Cristal. Ele não tinha batedor, Marcelo. Não tinha. Ele não tinha um batedor lá na frente pra contar pra ele e se ferrou. Não tinha informante, não tinha batedor, não tinha nada. Até agora, na cadeia aí que não vai ter nada mesmo. Obrigado, Cristal. Obrigado ao tenente e toda a equipe do COD aí. O orgulho do nosso comando de operação de divisas.